Os organizadores das Olimpíadas Rio dois mil e dezesseis lançou um desafio a três atletas. Luciano Dantas, fisiculturista de baixa estatura. Lúcia Teixeira, judoca e deficiente visual. E Vinícius Borges, amputado e velocista olímpico. Qual será a reação das pessoas na academia? Vamos conferir? Para começar, Luciano Teixeira. Ela chega na academia onde o professor está dando a aula. Os alunos em volta do tatame aguardam o início dos combates. Ela chega sozinha e vai para o canto colocar o kimono e a faixa. Observe as reações dos alunos. A aula começa. Um a um é derrubado pela atleta. Alguns ficam receosos. E no final... Pô, foi bem legal. Ele veio uma surra bonita. Agora é a vez de Luciano Dantas. Com baixa estatura, Dantas é conhecido como montanha no meio olímpico. Veja a reação das pessoas que estão treinando. Montanha se aquece usando somente a barra sem peso. Repare que o rapaz de amarelo só observa. Dantas vai com calma e acrescentando peso aos poucos. E começa a chamar a atenção dos frequentadores na academia. A barra quase enverga, velho. Um cento e trinta é blau no supino mais a barra. Aí virou pra mim e aí vai fazer. Eu falei, não, meu irmão, você tá muito violento. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Agora, são cento e trinta quilos. Montanha vai além do limite e surpreende. Para finalizar, Vinícius Rodrigues, atleta para o olímpico na modalidade de velocidade e salto. Vinícius não possui parte da perna esquerda. A reação dos frequentadores é de certa estranheza. Vinícius troca a prótese por essa que ele usa em competições. Ele vai para a esteira e questiona o colega da academia. O atleta manda ver. Vinte e cinco quilômetros por hora. Isso sim são treinos que mudam opiniões, não é mesmo? Rio 2016, estamos também na torcida.